Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Sem muita pressa, Naldo Bene está retomando sua carreira, abalada no final do ano por conta das polêmicas envolvendo o cantor. Ele responde a um processo de agressão a ex-mulher, Elen Cardoso, e outro por porte ilegal de arma. Na terça-feira, 23 de janeiro, o cantor gravou o clipe de sua nova música de trabalho Seu Bumbum. As cenas foram gravadas em uma pista de skate no Complexo da Maré, no Rio. Além da nova música, Naldo também ostentou um novo visual. A vida não pode parar. Meu trabalho me dá forças. Me acolhe e receber o carinho dos fãs é o que ajuda a continuar. Sempre amparado por Deus e minha família. Aguardem que vem mais um estouro por aí, chegou a afirmar ele. Para saber mais sobre o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo.